Após um ano da ocupação do terreno de 415 hectares, pertencente ao governo e que estava sob domínio da Petrobras, membros do MST resolveram montar acampamento em outra área localizada, também em Palhau, interior de Linhares. As 40 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra chegaram ao local na última segunda-feira. A área de 300 hectares pertence à Fibria. Porque já estamos há mais de cinco anos com vários acampamentos aqui no estado, com esse é o 12º acampamento e o governo não se posiciona. Então estamos fazendo várias ocupações e vários latifúndios que sabemos que são terras devolutas, de uma forma para pressionar o governo estadual e federal para poder se posicionar ao nosso favor com criações de assentamentos. As moradias feitas de lona e madeira já começaram a ser erguidas. Os trabalhadores agora pretendem terminar de limpar a área para começar o plantio de hortaliças para consumo do acampamento. E para os coordenadores estaduais do MST, as ocupações de áreas produtivas e a luta pela reforma agrária vão continuar. A luta nossa é por um pedaço de terra, para a gente produzir, produzir a alimentação dos nossos filhos, a alimentação não só dos nossos filhos, mas sim a sociedade no torno geral. Os membros do MST afirmaram que vão ficar no local por tempo indeterminado. Isso até o governo se posicionar. Enquanto o nosso governo não se posicionar ao nosso favor, continuaremos com a nossa luta pela reforma agrária e ocupando latifúndios. Uma reunião entre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, Fibria e Incra está marcada para acontecer logo após o carnaval. Fibria e Incra, Fibria e Incra, Fibria e Incra, Fibria e Incra.